Você está acompanhando então a série Não é TV, uma série sobre vlogagem. E antes de começar a falar sobre o assunto da série, eu quero agradecer aqui de coração o Ricardo Mendes, que fez um vídeo anunciando e convidando as pessoas que assinam o canal dele a assinarem esse canal. Valeu Ricardo! Se você está assistindo esse programa, essa série de vídeos, é provável que você seja um habitante frequente do YouTube e particularmente dessa comunidade de pessoas que fazem vlog. Eu quero convidar você a pensar sobre uma coisa que acontece com todos nós, vlogueiros, vlogueiros mais renomados, vlogueiros iniciantes, aspirantes a vlogueiros. O que eu vou falar provavelmente é alguma coisa que você já sabe, mas talvez você não saiba que sabe. Primeiro, eu estou falando de um tipo de conhecimento que não é o conhecimento formalizado, dentro dos círculos acadêmicos ainda. Então, não só não existe escola para isso que a gente está fazendo aqui, como esse conhecimento não está formatado em lugar nenhum. Não existe um livro sobre esse assunto. E vlogar não é exceção nesse caso. Existe uma série de coisas que a gente aprende fora das escolas. Então, por exemplo, apesar de existir escola de culinária, a maior parte das pessoas que cozinha nunca frequentou essas escolas. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o futebol. A mesma coisa acontece, por exemplo, com outros desses esportes, por exemplo, o skate ou o surf. Na medida em que nós praticamos a criação de vlogs, nós estamos imersos no ambiente de aprendizado. É um ambiente de aprendizado que acontece sem a existência de professores. Você tem simplesmente praticantes, como você e como eu, e que estamos vivenciando a nossa prática no momento em que nós aprendemos a fazer melhor. Aprendemos por tentativa e erro e aprendemos pela observação de outras pessoas. Esse tipo de aprendizado informal, ele vem sendo estudado. Aliás, vem sendo estudado por pessoas muito importantes. Eu vou falar aqui especificamente de um nome. É uma antropóloga americana chamada Jan Leif. Existe, inclusive, um vídeo muito legal dela, que está em inglês. Então, é uma palestra que ela fez recentemente sobre esse assunto do aprendizado informal. Eu vou colocar o link aqui embaixo, na barra de informação, para o caso de você querer se aprofundar nesse assunto. Essa nossa fala também está relacionada a um vídeo anterior dessa série, que é o vídeo sobre teoria do valor. Na teoria do valor, a gente viu por que nós, blogueiros, e tantas outras pessoas que habitam espaços informais, por que essas pessoas investem tempo para fazer parte desses grupos. Então, no nosso caso, o grupo dos blogueiros. E eu vou colocar, enfim, aqui de novo o link para o vídeo sobre teoria do valor. E o que a gente vai ver hoje está totalmente relacionado à questão da teoria do valor. Na teoria do valor, a gente está dentro desse espaço informal. E a gente vai investindo tempo, investindo energia, por quê? Com o propósito de nos diferenciarmos dentro desse ambiente em que somos todos iguais. Para que nós consigamos essa meta de nos tornarmos diferentes, nos tornarmos especiais uns em relação aos outros, a gente ganha conhecimento. A professora Leive hoje é da Universidade da Califórnia em Berkeley. Ela é do Departamento de Educação, é uma antropóloga que estuda aprendizado. E quando ela começou a desenvolver esse projeto, ela estava ligada a um centro de pesquisas importantíssimo, que chama Xerox Park. Você pode dar um Google aí, dar uma olhada também no arquivo da Wikipédia. E eu estou falando isso para você ter noção da importância desse centro de pesquisa e, portanto, da importância desse assunto que a gente está conversando aqui. Ou seja, não é uma banalidade. O que aconteceu? Existe um negócio chamado aprendizado. Aprendizado, inclusive no português, é uma palavra que vem perdendo um significado. Ela se tornou uma espécie de sinônimo vago de educação. Então as pessoas falam que o problema do aprendizado, da aprendizagem no Brasil, ou o problema da educação no Brasil, significam mais ou menos a mesma coisa. Se a gente for a raiz da palavra, a gente vai notar uma relação entre aprendizado e aprendiz. E quando a gente fala em aprendiz, a gente se lembra necessariamente de uma relação de troca entre aprendiz e mestre. Quem estudou História, estudou Idade Média, estudou Economia na Idade Média, ou no Renascimento, talvez se lembre desses assuntos. Então o sujeito saía lá do feudo, ia para a cidade, ele não sabia fazer nada além de plantar. Então ele se tornava um aprendiz dentro de uma oficina. Ou de uma oficina de sapateiro, ou de uma oficina de costureiro. Existiam N oficinas, oficinas muito famosas, por exemplo, as oficinas dos pintores. Então o sujeito que iria aprender naquela época, não tinha uma universidade para ir. A universidade é uma coisa que existe há 150 anos. A universidade como a gente conhece. Nessa época não. Você aprendia fazendo. A professora Leive e os outros pesquisadores e estudiosos interessados na questão do aprendizado informal, eles se debruçaram sobre esse assunto. Achavam que aquilo dali tinha muito mais potencial para explicar fenômenos que a gente convive, para falar sobre troca de conhecimento, produção de conhecimento e aprendizado, do que cabia dentro daquela caixinha, que era a caixinha do aprendizado relacionado à Idade Média e ao Renascimento e a essas oficinas. Primeiro, eles entenderam que esse fenômeno não era um fenômeno antigo. Esse é um fenômeno que aconteceu ao longo de toda a história da humanidade. E a gente vive isso, a gente constrói o conhecimento de uma forma social e coletiva até hoje. Exemplo disso é essa introdução que a gente falou. É isso que a gente está vivendo agora. Ou seja, nesse nosso processo de troca entre os vlogueiros, nós estamos construindo o nosso conhecimento sobre como vlogar e nós estamos aprendendo uns com os outros independente da existência de uma escola. Então, um, é um fenômeno de todos os tempos, inclusive contemporâneo. E dois, ele não se restringe a situações produtivas. Houve aí então um momento de tomar uma decisão. A decisão era, será que nós vamos optar por manter essa palavra, aprendizado? A gente vai usar essa palavra que já está aí na boca do povo, que quando a gente fala de aprendizado, isso já está nos dicionários, etc. Ou a gente vai tentar encontrar um outro termo. E eles escolheram inventar um outro termo para isso, para eles não terem que o tempo todo ficar explicando que o que eles querem dizer por aprendizado não é isso que está nos livros de educação e de história hoje, mas que é uma coisa diferente. Eu particularmente não gosto. É um nome meio, sei lá, encrencado de lembrar e de usar. Você não vai jogar numa roda com seus amigos bebendo cerveja e falar, não, da participação periférica legítima. Mas eu acho que o conceito é poderosíssimo. E acho que ele esclarece muito por que nós estamos dentro desse ambiente de troca de conhecimento. Então eu quero primeiro dividir com vocês um conceito que vai nos ajudar a pensar nesse assunto, que é a comunidade de prática. O que é uma comunidade de prática? É um ambiente informal dentro do qual indivíduos interessados pelos mesmos assuntos se encontram para produzir, experimentar e compartilhar o que sabem. É um grupo de pessoas que, independente da existência de um professor ou de um conhecimento institucionalizado, se encontra para aprender juntos. Vamos imaginar que aqui dentro estão todas as pessoas que se interessam por vlogagem. Esse é um ambiente que existe pela prática. Essa é uma questão importante para o que fala a professora Leiv e os outros. O conhecimento não é um conhecimento abstrato e que a gente aprende simplesmente por curiosidade. É um conhecimento que está necessariamente relacionado a realizar alguma coisa. No nosso caso, realizar videoblogs ou vlogs. Quando a gente começa a praticar, a gente vem de onde? A gente vai atuar dentro dessa comunidade, vindo de fora dela. Ou seja, da periferia dessa comunidade. A gente cria o canalzinho da gente ali no YouTube e fica observando. Observa um pouco o pessoal que faz tutorial, observa um pouco o pessoal que faz sketch de comédia, observa o pessoal que faz música. E vai olhando e fala, pô, interessante, né? Isso daqui e tal. Você começa a se envolver, encontra um outro vlogueiro mais interessante. Daí, num determinado momento, você começa a praticar. Você começa a entregar alguma coisa para essa comunidade. O que são essas coisas? Primeiro, você pode criar um canal, é uma ação. Você pode comentar o vídeo das outras pessoas. Você pode mandar mensagens para essas outras pessoas. Você pode avaliar positivamente ou negativamente o vídeo das outras pessoas. São pequenas práticas de quem começam. Na medida em que a gente ganha esse conhecimento, a gente se move em direção ao centro desse sistema. A gente se torna um pouquinho mais conhecido ali dentro. A gente sabe mais do que as outras pessoas. Dentro desse sistema, como é que a gente aprende? A gente não aprende com os mestres que estão aqui no meio, que são, por exemplo, no nosso caso, os vlogueiros mais conhecidos. A gente não aprende no relacionamento, por exemplo, com o PC Siqueira, ou com o Felipe Neto, ou com o LReporta. A gente observa essas pessoas de longe. Mas a gente aprende com quem está imediatamente ao lado da gente, ou na frente ou atrás. A gente aprende trocando e-mails, ou trocando mensagens com um vlogueiro um pouco mais experiente, que tem um pouco mais de assinantes do que a gente, que tem um pouco mais de tempo de YouTube do que a gente, tem um pouco mais de vídeos publicados do que a gente, e ele já tem um pouco mais de técnica. E a gente aprende com as pessoas que estão mais ou menos na mesma situação. Ou seja, assina aqui meu canal, eu assino o seu canal, e a gente vai vendo o vídeo um do outro, a gente vai se dando força, olha o bacana que você fez, etc. E vai também olhando, isso daqui, que programa que você usa para editar, que câmera que você usa para editar, etc. A gente vai aprendendo com essas pessoas. E vai ajudando também quem está chegando, porque essas são as pessoas que vão nos dar força também, as pessoas que vão assinar o nosso canal primeiro. A gente está falando simplesmente que existe um espaço para um conhecimento, além do conhecimento que é passado dentro dos ambientes formais, de escolas, universidades, etc. Nós fazemos parte dessa experiência de troca de conhecimento, porque existe um conhecimento em torno do vlog, um conhecimento que tem a ver com a edição, um conhecimento que tem a ver com essa técnica de conversar com a câmera, um conhecimento que tem a ver com a escolha do equipamento, etc. Mas um conhecimento que não vive dentro da instituição, que vive entre as pessoas que praticam esse conhecimento. É basicamente isso. Eu espero ter sido simples o suficiente. Se você gostou disso, não espere que eu adivinhe que você gostou disso. Dê a sua avaliação pelo vídeo, assine o canal, mande mensagens. E você gostou disso, não espere que você gostou disso.